São seis e meia da manhã, pessoal, e o dia amanheceu assim, ó, tá bem frio por aqui, aquele friozinho gostoso. Ó, pessoal, na palmeira aqui, eu plantei essa plantinha, né, e ó como que tá linda. E ela vai descer aqui. Daí, pessoal, não vou fazer mesa posta porque a gente acordou tarde, a gente sempre acorda cedo, né? Então, eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó, coloquei aqui nessa cestinha, né, do jeito que vem, de encerramento, só abrir essa cola, ó, pães, bolinho de saia. Olha que lindezinha de bolo de saia. Pessoal, é muito fofinho, viu? Muito delicioso. Aí, ó, esse bolinho, é um bolinho bem pequenininho, pessoal, ó, forminha bem pequena. Aí, ó, tá vendo a comparação do prato maior, ó, ele é bem pequenininho mesmo, é o prato menor. Aí, eu fiz tapioca, aí eu recheiei elas com queijo, ó. Elas estão recheadas com queijo de manteiga. E aqui, um queijo de manteiga pra quem quiser botar no pão. Então, só isso, pessoal, não arrumei mesa, não fiz mesinha posta. É só isso mesmo, pra gente adiantar. A gente vai catar feijão na roça. Bom, pessoal, tá aqui, ó, eu e o marido aqui, ó, e a gente tá indo pra roça, ó. Tamo já preparado aqui pra gente catar feijão. A gente vai colher feijão maduro, feijão vermelho, né? Então, pessoal, a gente tá muito grato a Deus, né? Só gratidão a Deus, né? Porque a gente plantou, né? E Deus fez crescer, né? Fez prosperar. Chegou o dia da colheita. E quem manda chuva é papai do céu, né? E aqui, pessoal, tá molhado. Parece mentira, né? Mas tá molhado, choveu. Que dia foi, Tânia, que choveu? Domingo, domingo à noite. Ó, madurinha. Ó, pessoal, tá cheio de manga, ó. Manga fora de tempo. Não é uma manga, assim, muito doce. Ela é boazinha, pessoal, mas é diferente da da época, ó. Essa daqui mesmo tá doce. Essa daqui mesmo tá madura, ó. Tem bastante manga. Mais tarde a gente colhe, né? Ó, pessoal, a macaxeira, ó. Tá no ponto de colher também. E nosso milhinho tá pequeno ainda, pessoal, ó. Se bem que os pés não vão crescer muito, porque esse tipo de milho aqui, o meu esposo comprou por milho bom. Mas, ó, os pés bem miudinhos, ó. E a espiguinha lá embaixo, ó. Diferente daqueles que eu colhi semana passada, né? Que eu mostrei pra vocês, né? Aqui, ó. O pé é quase o tamanho da gente. Mas aquele da semana passada era enorme, né? Mas, olha, mesmo assim vai dar de qualidade a espiga. Tá uma benção. Tá uma benção. Louvado seja Deus. Ano que vem, nós vamos guardar uma semente boa. Vou pegar daquela semente lá do meu irmão. Porque aquela semente lá do meu irmão é uma semente boa, né? Porque tudo vai dar semente, ó. O milharal. É muito milho, viu, pessoal? Muito milho. O tamanho da roça. Bastante milho. A roça é bem grande. Então, daqui a pouquinho a gente chega ali, né? Vista privilegiada, né, pessoal? As maravilhas de Deus, né? Muita benção, viu? É o pé de quê, Tânia? Isso aqui mesmo? Cajar. Ah, é o nosso pé de cajá. Olha. Cara. Ó, pessoal, o marido mostrando aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é feijão vermelho. Olha que maravilha. As maravilhas de Deus. A gente vai dar uma arrancadinha e vai mostrar pra vocês. Daí, pessoal, nessa parte aqui, ó, o milho já é maior, viu? Já foi outra semente de milho. Então, o milho já é maior. Patrícia Melo vai começar a colher do feijão vermelho aí, pessoal. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Aqui, pessoal, é barro vermelho, viu? Olha aqui, ó. Eita, sai, Zoi. Zoi quer participar de tudo. Olha que coisa linda, pessoal, ó. Louvado seja Deus. Essa caixinha que eu trouxe, pessoal, só vai dar pra comer. Olha. Eita, Glória. Obrigado, Deus. Zoi quer participar. Muito obrigado pela chuva. A gente só conseguiu tirar isso aqui, pessoal, porque Deus mandou a chuva, né? Porque do que dependesse de nós vir aqui, aguar, regar, não tinha condições, né? Porque o nosso tempo é muito pouco. Olha, só um pezinho de feijão, que coisa linda, ó. Olha. Eita, maravilha. Olha o milharal, pessoal, que coisa linda. Olha. Olha, coisa linda, menina. Isso é prazeroso, viu, pessoal? Muito prazeroso, olha a coisa linda. Isso é o feijão, fogo na serra. É o fogo na serra, esse ou o vermelho? Esse é o fogo na serra, nenhum pôr. O vermelho é o fogo na serra. E é? É. Eita, glória. Que maravilha. Deus é grande, viu? Muito lindo. Muito, muito lindo. Muito feliz. Olha pra cá. Coisa mais linda. Coisa mais linda, né, pessoal? Linda demais, viu? A gente fica assim, encantada, ó. Do jeito que tá aqui, pessoal, porque a gente vai querer colher verde. Mas, se quisesse, poderia deixar secar na roça também. Olha só, pessoal. Hoje é feriado, dia do trabalho. Então, a gente fechou a padaria e veio pra cá. Então, eu vou passar só dois minutinhos aqui na roça. Não vou mentir pra vocês. Vou deixar o marido arrancando esse feijão aqui sozinho. Porque eu tenho muita coisa pra fazer em casa. Mas, depois eu vou ajudar ele a tirar as bases dos pés de feijão. E vou ajudar ele a debulhar o feijão. Esse feijão aqui, geralmente, o povo por aqui não come ele maduro, não. O povo por aqui, quando planta, né, tanto ele como o feijão de arranca, deixa secar na roça. Quando tá quase seco, porque também se deixar muito seco, ele estrala. Aí, quando tá quase seco, aí arranca esse feijão, leva pra casa e bota pra secar numa lona. E bota pra, ou bate com um pau, ou então, é, contrata uma máquina de bolhadeira de feijão. A gente vai colher maduro, porque a gente tanto quer comer assim maduro, como também a gente vai receber uma visita domingo que vem. Essa visita, eu não vou dizer quem é, mas ela é uma youtuber famosa. E ela é nordestina, né? E ela vai vir aqui pra Alcide, vai vir gravar por aqui. E vamos torcer que dê tudo certo. Eu estou muito feliz, porque ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Uma pessoa humilde, uma pessoa grata a Deus. Ela é uma pessoa, assim como eu, uma pessoa que não tem besteira com nada. E então, por isso que eu tô arrancando esse feijão hoje, já pra deixar ele já debulhado pra fazer o almoço e domingo. Então, vamos continuar aqui. Ó, pessoal, só numa carreira só, ó, foi arrancado, ó, esse daqui. Ó quanto feijão. Só numa carreira só, ó. Então, pessoal, talvez a gente não arranque tudo, não. Talvez a gente deixe uma parte. Ó. É lindo demais, homem. É muito encantador, ó. Zé na roça! Você não quis ficar, não, Zé? Mas as meninas... Olha, pessoal. A caixa aqui, ó, que eu trouxe. Você está dando pra vocês verem, ó. Tá cheia por cima. E ainda tem mais ali pra gente carregar depois. Ainda tem bastante feijão pra lá e a gente não vai arrancar todo, não. Só vai arrancar essa partezinha mesmo. E o marido tá encantado aqui, ó. Três pés de feijão, pessoal. Três pés. Deixa eu mostrar aqui a raiz pra vocês verem, pessoal. Eu quero três pés. Três pés e deu isso tudo aqui, ó. Isso aqui é a multiplicação, pessoal. Porque quando a gente planta, a gente planta três caroços e feijão, né, Tain? Aí nasce três pés. Aí faz a conta de quantos grãos tem aqui. Minha gente, é Deus mesmo. E Zoi não perde nada, né, Zoi? É muita alegria, pessoal. É muita felicidade. É muita gratidão a Deus. Trouxemos pra cá, pessoal. Agora a gente já vai destalar. Eita, que linda. Eu não tinha visto ainda, olha. Abriu uma florzinha, pessoal. Da minha plantinha. Olha, Tain, que lindeza. Eita, becha, menina. Isso aqui pra gente, pessoal. Isso aqui não é trabalho, não. Isso aqui é... Privilégio. É satisfação, é privilégio. Tem pessoas que, às vezes, tem um pedacinho de terra e tem preguiça de plantar, de cuidar da terra. Mas a gente, isso aqui a gente faz por prazer mesmo, por a gente ter o prazer de plantar e de colher. Que benção isso aqui, ó. É um processo. Tem que separar as barras e depois começa a virgulhar o feijão. E a colheita de hoje, pessoal, rendeu tudo isso aqui, ó. A gente colheu só uma partezinha da roça. Graças a Deus, viu? Que maravilha. E o marido tá ali, pessoal, ó. Começou a debulhar o feijão. Sentar aqui no banquinho, ó. Que maravilha, pessoal. Isso aqui, olha. O feijão vermelho. Comecei agora, iniciei agora, ó. Depois a gente vai mostrar pra vocês a quantidade aí. Depois a gente vai mostrar pra vocês a quantidade que vai dar. Manda a minha tomar café pra mim. Ó, pessoal, eu tô aqui, né? Lavando tudo aqui. Usar o fendro, né? Vou lavar essa mesa que sujou bastante. No dia da comida de milho, né? Pra cá a gente já lavou, eu e a minha irmã. E eu parei pra gravar pra vocês. O serviço que a Zoe tá fazendo, ó. Em casa ela não gosta de tomar banho. Quando vai pro pet shop, é o jeito a mordaçar ela pra poder dar banho nela, pessoal. E olha como que ela tá, ó. Tem quanto soco, né? Ô, Zé, moleque, tu já derrubou até a minha planta. Meu Deus do céu. Não, eu tô passada. Em casa tu não quer tomar banho, né? Meu Deus, isso aqui é a vida, né, Zoe? Diga, isso aqui é a vida. Eu vou aproveitar que aqui eu tô livre, né? Ó, pessoal, a flor de abóbora. Que linda. E agora ela foi pra espuma. Eu vou pro sabão agora, pra se enxaguar. Meu Deus, oito é demais, mulher. Tem que condição a acordar essa, não. Todo mundo debulhando feijão. Todo mundo debulhando feijão. Eita, Glória. Daí, pessoal, meu primo me deu uma abóbora, né? Ele disse que eu podia tirar uma abóbora aqui. Aí, como eu não sei muito tirar, né? Colher qual que é a melhor. Aí, o meu tio foi ali colher. Olha que lindeza, pessoal. Olha que lindo, pessoal. Linda, 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 linda. E aqui, pessoal, nessa roça aqui, ó. Eu creio que Deus vai abençoar e ele vai tirar muita abóbora pra vender. O fogo de lenha já tá aqui aceso, ó. Aí, coloquei já umas águas aqui pra esquentar, né? Aqui, uma pro feijão, outra pra refogar o arroz. E agora eu vou pegar o feijão. Vou pegar um pouco de feijão, meu. Vou botar no fogo. Bota aí nessa panela aí. Coisa linda, ó. Meu Deus, ó. Ó, Deus, faz isso aqui, ó. Linde. Lindeza. Acho que já tá bom. É? Perfeição. Aí, olha, pessoal. Esse colchão de panela aqui foi a minha filha Débora que me deu de presente. Daí, pessoal, tá aqui na pia lavando a louça, né? Já pra ficar limpa as travessas pro almoço e domingo, né? Eu trouxe todas essas travessas lá de casa hoje. E eu tô parando pra mostrar aqui o que eu comprei ontem. Eu comprei essa jarrinha. Eu tava sem jarra de colocar suco. E esses seis pratos brancos. Lindos, lindos. Ó o feijão. Depois de pronto. Minha gente, ficou um sabor, viu? Tá muito saboroso, muito gostoso. E aí, pessoal, coloquei o mito pra cozinhar, né? Pra aproveitar o fogo de lenha, já tava aceso. Então, já terminei o almoço. Agora eu vou colocar o mito pra cozinhar. O almoço ficou pronto por aqui, pessoal. Eu fiz carne e sol. Frita no óleo. Macarrão. Arroz. E o feijãozinho vermelho feito no fogão de lenha. Olha pra cá, pessoal. Tem como isso ficar ruim? Vê se tem como ficar ruim. Botei cebolinha da roça, coentro. Botei pimentão, pimenta de cheiro. E calabresa. Eu só coloquei calabresa aqui. Já que eu ia fazer a carne de sol ali, ó. Então, eu fiz só assim. Tá uma delícia, viu? Muito, muito bom. E agora a gente vai almoçar por aqui, né? Olha só, pessoal. Tudo limpinho por aqui. O quarto já tá aqui, ó. Caminha bem forradazinha. Bem arrumadinha. O banheiro também, ó. Vem simplesinho, mas já tá limpinho. Tirei as toalhas. Tá estendida ali, mas já tá limpinho. A mesa, ó. Já tá tudo organizadinho por aqui. Aqui, pessoal. Já limpei tudo. O armário todo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Lavei todas as travessas. Já pra ficar limpinha, já. Aqui é o canto dos copos e das xícaras. Que ainda eu vou secar pra guardar. Aqui também falta secar o resto da louça pra guardar. Tudo arrumadinho por aqui. Essa parte... Aí essa parte aqui de baixo, pessoal, é feira. Essas coisas. Aí aqui, ó. Tá tudo limpinho já. Tá tudo limpinho já. Aí aqui, ó. Tá essa redinha aqui. Porque eu tava assistindo televisão. Deitado na rede, ó. Aí eu coloquei essas cadeirinhas aqui hoje. As meninas tão ali. Brincando, jogando, se balançando. Aí hoje, pessoal, eu armei só uma rede aqui. Acabou que nem deu tempo de armar mais. Daí, pessoal. Meu jardinzinho aqui, né? Tô deixando ele assim. Coisinha mais linda, né? Daí, pessoal. Aqui, ó. Tem uns colqueiros que vai crescer. Vai ficar bem bonito. Desse lado de cá, ó. Tá cheinho de margaridas. Aí a gente vai colocar agora esse pote aqui. Daí, pessoal. O marido tá furando o pote, né? Porque tem que ter uns furinhos, né? Vai sair a água. E aí, pessoal, eu vou colocar no pote essa plantinha roxa. Ela tem uma florzinha bem bonitinha. E ela é fácil de pegar. Então, eu vou colocar essa plantinha roxa lá. Daí, pessoal. Olha a abóbora ali, ó. E essa planta aqui, pessoal, é hortência. Ela tem uns cachos de flor, a coisa mais linda. Daí, pessoal. Virei o balda aqui pra aproveitar essa terra. Olha o tamanho das minhocas. Sai, Zoe. Ai, ela tá viva. Elas são vivas, menina. Tem muita. Lá pra dentro. Deixa eu revirar a terra, rapaz. Pra vocês verem. Isso aqui é cinza de fogão de lenha, pessoal. Foi colocada aqui de manhã e eu resolvi agora pegar. Vamos pegar a terra aqui dentro do sítio, pessoal. Ó, ela tá enchendo o podre. Olha, Zânia. Ei, pai. Olha lá. Muito curioso de imagem. Deixa eu ver a imagem. A gente vai ver a imagem. Pulsar luz do céu. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top. We're gonna, we're gonna be. Two hearts running wild. Yeah, the morning is the afternoon. We lay awake in gray. The glass so loud. As the hours pass. We're gonna do it all again. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. We wanna dance to the light. We wanna dance to the light. Pour the stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We're gonna do it all again. We're gonna, we're gonna be. We're gonna, we're gonna be. Two hearts running wild. Ficou pronto, pessoal. Agora só falta só uma unha para regar. E aí, pessoal, o Mário vai mostrar para vocês aqui o feijão carioca, que também já está no ponto assim, ele não está seco ainda. Feijão carioca também, pessoal, aqui, ó. Mas ele está assim, maduro. A gente só faltou plantar feijão preto esse ano, a gente não plantou. Porque não deu tempo, né? A gente plantou o feijão carioca, o feijão chita fina, o feijão vermelho e o feijão argentina. E o feijão de corda, a gente plantou cinco tipos de feijão aqui esse ano. E ainda plantei maduro, não foi? Ainda plantei maduro, né? Olha tudo lindo esse feijão carioca. Olha aqui, pessoal, os pés, ó. Olha, pessoal, o Mário dali, ajeitando as bananeiras, aí viu que já tem casca e já tem banana madura. Eita, filhinho, tirou logo dois, foi? Eita, pessoal, ó, já está amadurecendo, ó. E essa daqui é a caixiana. Eita, tem um ninhozinho de passarinho, ó, mas não tinha nada dentro. Muito boa essa banana. Nossa, os passarinhos se aproveitam, né? Eita, tem um ninhozinho de passarinho aqui. Eita, tudo isso? Eita, tem um ninhozinho de passarinho. Eita, sim, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho